O crime aconteceu na Vila Roriz, na capital. A vítima é um menor de 17 anos. Ele foi encontrado morto na porta de casa no fim da noite. Segundo a polícia técnico-científica, o adolescente morreu após levar cerca de 20 disparos de arma de fogo de grosso calibre. Os homens da polícia militar foram os primeiros a chegar ao local e fizeram o isolamento da área. De acordo com eles, não apareceu nenhuma testemunha para ajudar a explicar como tudo aconteceu. A ocorrência, que agora fica sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios, vai investigar se no local existem câmeras de segurança. As imagens vão ajudar a entender o caso e chegar ao atirador.